Senhor galera, rapaz por vão de Deus, isso aí é caminho de Franca, São Paulo, vamos adorar o senhor daqui a pouco, isso aí, né Sarah Humberto, verdade, tamo junto, tem o Anderson ali na frente, junto com o Alex, daqui a pouco a gente vai mostrar eles, isso aí, dá um glória aí gente, estão dormindo no volante não né, olha, estão em oração, pelo amor de Deus, Sarah já babou a gente, já arrumou, já comeu pra caramba, já deu um prejuízo, né velho, daqui a pouco eu vou dar um prejuízo, ainda vai, ainda vai almoçar daqui a pouco, com certeza, a estrutura tem que fazer, de novo, almoçar de novo, não é isso, é, não, isso já é mentira, mentira, isso come muito irmão, os mentirosos não entrarão no reino, come muito isso irmão, ô irmãs, não adianta defender a Sarah não, irmãs, vocês são muito, puxa saco da Sarah, não é nada, olha como é que ela tá buxuda, tá buxuda, tá doido, sabe o que, é o são, é o são, né, os que confiam no Senhor engordarão, diz a palavra, né Humberto, fala aí Humberto, dá glória, glória, manda um alô aí pra tua namorada, amor, te amo, tudo saudade, é, ширinho, bons olhados, pala aí, tô na estrada, fala aí moleque, pra quem, Pra quem? Pra quem? Ah, é isso aí Beijo pra minha mãe, pro meu pai E pra vocês, hein, né Meu filhotinho, meu garotinho de mamãe É Filhotinho, nada 20 anos na cara Nada Vamos cantar, gente Vamos cantar Importa que ele cresça Que ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Não sou celebridade Quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa, Jesus 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 Aqui pode passar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar O quê? Quando na igreja eu começo a dar lugar Olha No mundo era funk, era pagode, era axé Ai Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar Olha o que eu posso fazer, esse é meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar Entra no manto, deixa Deus te usar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar 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 Olha Jesus de Nazaré, está passando aqui Vem comigo Tinha que ser eu O teu jeito de cantar O teu jeito de pregar O teu jeito de pular O teu jeito de adorar Tinha que ser meu Tinha que ser meu Não suporta o peso Tinha que ser eu Tinha que ser eu Olha, tem adorador aí? Dá uma glória a Deus aí na sua casa Dá resposta pros adoradores aí, vai Você não entende nada de adoração Minha adoração não se limita a essa dimensão Ainda que me mate, que me enterre vivo Eu sou adorador e nada muda ainda Eu sou adorador, eu sou adorador Quem é adorador, quem é adorador? Adore, 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 adore Adore, adore, adore Oh meu Deus Eita maravilha Quem pode dar glória pra Deus? Glória a Deus Eu quero ouvir sem bateria e sem o poder Ai meu Deus Deus abençoe, gente Eu quero ouvir sem bateria e sem o poder